Fala galera, atora Games BR na área, tudo bem com vocês rapaziada? Na última rodada do Cartola eu não consegui nem escalar meu time, muito menos gravar vídeo aqui pro canal, cara Deu uns problemas aí, não deu tempo, eu não consegui escalar, muito menos montar o time, acabei me enferrando rapaziada Mas nessa rodada tamo de volta aqui, vamos escalar o nosso time rapaziada Vamos começar escalando pelos atacantes, vocês sabem que eu curto começar pelos atacantes Temos aqui, Palmeiras e Ponte Preta, Fluminense e São Paulo, lá no Rio de Janeiro Temos Atlético Mineiro e Chapecoense, temos Curitiba e Cruzeiro, Corinthians e Grêmio, jogaço, cara Corinthians e Grêmio, jogaço Flamengo e Bahia, o que mais a gente tem aqui? Atlético Goianiense e Vasco Cara, tá difícil fazer umas apostas aqui nesse episódio, nessa rodada aqui rapaziada Havaí e Botafogo, cara, eu vou começar escalando o William do Palmeiras lá na frente Eu vou escalar o Barrios do Grêmio também, que eu acho que o Grêmio vai vencer o Corinthians E por último rapaziada, o Flamengo vai jogar em casa contra o Bahia, né? O Bahia vem de uma vitória boa em cima do Corinthians Mas o Bahia é sempre uma aposta meio difícil, né cara? É meio difícil Eu acho que por último eu vou apostar no Rafael Sobs, cara Tô pensando no Rafael Sobs contra o Curitiba, cara Rafael Sobs tá aí já no nosso elenco Então tá aí, ó, Barrios, Rafael Sobs e o William, nossos três atacantes Vamos para os nossos meio campistas, rapaziada Cara, o Flamengo vai jogar em casa contra o Bahia É um jogo dificílimo, mano O Bahia tá subindo cada vez mais Eu gosto muito do time do Bahia Sempre que eu coloco o Zé Rafael, o Zé Rafael pontua bem Tô colocando o Zé Rafael aqui, ó São Paulo e Fluminense, difícil apostar Vou colocar o Thiago Neves do Cruzeiro Sport e Santos O Sport vai jogar em casa contra o Santos É aposta também, né? É aposta Difícil, difícil, difícil Cara E eu vou apostar Vamos ver quem que tá aqui do Santos, ó Vamos ver quem que tá aqui do Santos Tô achando nenhum cara do Santos Tem o Jean Mota Mais ninguém aqui? Caramba, mano Caramba, cadê os caras do Santos aqui? Tem o Matheus Jesus O Lucas Lima Não, não, não Cara, eu não vou apostar no Santos, não Eu tô achando que o Sport vai surpreender E vai ganhar do Santos, hein? Se bem que o Sport tá na 14ª colocação Mas mesmo assim Eu vou apostar no Patrick aqui Do Sport, rapaziada E agora chegou a vez dos nossos zagueiros Como vocês sabem, né? O Cartola não é nenhuma ciência exata Você não pode falar Ah, esse time é mais forte, vai vencer Vai jogar em casa, vai vencer Porque os caras cada vez mais surpreendem Mais e mais a gente aqui Nosso lateral vai ser o Diogo Barbosa Sempre joga bem quando eu escalo ele Graças a Deus Vamos ver quem mais que eu vou colocar aqui Vamos ver quem mais Tem o Mike do Palmeiras Cadê o Mena do Sport? Cadê o Raul Prata aqui que eu tô achando E o Sander, ou seja, o Mena não vai jogar, né? Vamos apostar então no Iago Pikachu do Vasco Vai jogar contra o Atlético Goianiense Rapaziada, tem ainda 43 cartoletas Pra escalar os dois zagueiros O nosso goleiro e o técnico Então eu vou escalar o goleiro primeiro aqui, ó Acho que o Manderlei vai ter bastante trabalho O Gatito Fernandes também vai ter muito trabalho, cara Mas eu não tava afim de gastar muita cartoleta não Os caras aqui, ó, 19, 22 é muita cartoleta E eu vou apostar no Jean do Bahia Que eu acho que vai dar trabalho, mas vai fechar o gol E agora vamos para os nossos zagueiros Vamos para os nossos zagueiros Eu vou com o Thiago Do Bahia E também eu vou com o Edu Dracena Do Palmeiras E por último técnico Temos 10 cartoletas Temos o Vanderlei do Xemburgo O Marcelo Oliveira O Eduardo Batista Cadê o do Palmeiras aqui, cara? O Alberto Valentim Custa 14 Eu teria que dar uma trocada em alguém aqui Em alguém que talvez tivesse um pouco mais caro Eu vou tirar o Patrick E eu vou apostar em algum outro jogador Que o Patrick tá custando 12 Vamos descer um pouco mais aqui Vamos procurar os mais baratos Temos o Maicon Felipe Gedoso Luiz Antônio Vinícius O Arrascaeta Já tamo ali com o Thiago Neves, né? O Arrascaeta também poderia ser uma boa Eu vou colocar o Arrascaeta E vou tirar o Thiago Neves Pra não ficar com 2 mil campistas Do Cruzeiro Vamos descer aqui, ó Eu vou apostar no Ramiro Contra o Corinthians Daí agora a gente vem aqui embaixo E vamos colocar também O técnico do Palmeiras aqui O Alberto Valentim Pronto, nossa escalação tá feita, rapaziada Os nossos jogadores são Jean, Diogo Barbosa, Diago Pikachu Thiago, Edu Dracena, Zé Rafael Ramiro Arrascaeta William Lucas Barrios Rafael Sobbs E Alberto Valentim Cara, vai ter muito jogo difícil É muito difícil analisar essa rodada Corinthians e Grêmio, cara É bem difícil você conseguir analisar isso O Palmeiras vai jogar em casa Contra a Ponte Demitiu o Cuca Daí o Palmeiras jogou bem com o Alberto Valentim Eu acho que vai continuar jogando bem Eu também confio no Cruzeiro E também tô apostando no Grêmio Que vai jogar fora de casa contra o Corinthians Apesar de ser um jogo dificílimo de se apostar Outro difícil de apostar também É o Bahia Que vai jogar fora de casa contra o Flamengo Mas eu tô confiante aí No time baiano, rapaziada Vamos mostrar como é que tá A petar do Liga e a Liga do Canal Lembrando, se você ainda não tá na Liga do Canal A Liga é pública, cara Eu quero saber se você consegue chegar lá no topo O time Pike das Américas FC É o primeiro colocado do ranking da rodada O time Fake Zin É o mais rico da rodada 28 O time Soccer Skills FCBR É o último colocado do ranking da rodada Esse time aqui é novo Acho que eu nunca tinha lido o nome desse time aqui ainda, hein Eu tô atualmente na 45ª colocação O Ledecai continua em primeiro O Master Tricolor mantém na 2ª colocação O Atlético Riachi mantém na 3ª O Fadozinho mantém na 4ª O Gustavo Gomides, o Gomides Sport Club Subiu pra 5ª O Bairro de Munique e PB do Carlos Henrique Desceu pra 6ª O Davi Lucas era um UFC Manteve na 7ª O Parque das Américas do Fábio Subiu pra 8ª colocação Saca Atleticano desceu pra 9ª E o É Só Marreco do Vinícius de Sordi Está na 10ª colocação aqui, rapaziada Tá indo muito bem Eu tô na 45ª Eu já não tenho mais muita esperança De chegar nesse top 10, não, cara Não estou me dando bem Nas últimas rodadas do Cartola Bom, queria pedir pra você deixar seu like Se você não for inscrito, se inscreva E se você tem alguma dica de jogador Deixa aqui nos comentários, beleza? Tamo junto, meus amigos Valeu Falou! Tchau! 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 Tchau!